O Real Madrid é hoje um dos maiores clubes do mundo, com torcida por todos os continentes. No entanto, muito desta potência vem do período em que o ditador Francisco Franco esteve no poder na Espanha, de 1939 até 1975. Muito disso dá para ser observado já na galeria de troféus. Para chegar a falar desta ligação, precisamos contar o que foi o franquismo. Francisco Franco nasceu em 1892 e ganhou fama pelas campanhas militares na África, quando conseguia conter as tentativas de independência, especialmente do Marrocos, entre 1910 e 1927. Só que em 1931, a esquerda chega ao poder na Espanha, derrubando a monarquia e proclamando a república. O governo prometia uma política de inclusão com reforma agrária, Estado laico, com campanha de alfabetização de camponeses e emancipação das mulheres. Para combater isso, então, foi criada a Falange Espanhola, um grupo fascista que contava com membros da elite, monarquistas, da Igreja Católica e do Exército, que deram força para Franco e outros generais darem um golpe. O resultado foi uma guerra civil que durou três anos, mas Franco contou com o apoio do fascismo italiano e do nazismo alemão para vencer a guerra em 1939. Só que diferentemente de Hitler e Mussolini, que caíram na Segunda Guerra Mundial, Franco se manteve no poder. A ditadura na Espanha, que foi conhecida como franquismo, durou até 1975, o ano da morte de Franco. Foi um período com um regime extremamente autoritário em que as liberdades individuais e os direitos civis foram limitados e violados. Números apontam que mais de 150 mil foram mortos por causa de política e 30 mil desaparecidos. Com a morte de Franco, o sucessor foi Juan Carlos, que havia sido nomeado pelo ditador seguindo a lei de sucessão, pois Juan Carlos era neto do antigo rei Alfonso. Ele assume e lidera um processo de transição para a democracia dentro de uma monarquia parlamentarista. Já o Real Madrid foi fundado em 6 de março de 1902, porém, até o início da ditadura franquista, havia conquistado o campeonato espanhol somente duas vezes. Já durante a ditadura foram 14 conquistas, só que o grande destaque mesmo foi a Liga dos Campeões, quando os madriléns venceram seis edições, quase a metade do número de taças que o Real tem ao longo de toda a sua história. Os números, portanto, mostram que o período entre a década de 50 e 70, principalmente, foram os melhores do Real. Já a ligação com o ditador está nos bastidores, com muitos torcedores rivais apontando que o Real Madrid seria um time modesto se não fosse franco. O ditador espanhol, repetindo estratégias de Hitler e Mussolini, queria usar o esporte para fazer propaganda do governo e, com isso, tinha o objetivo de fortalecer o time da capital. E, no meio disso, surge a estranha contratação de Di Stéfano. O jogador estava acertando a ida para o Barcelona, que havia negociado com o River Plate. Porém, o milionário também argumentava que era dono dos direitos do atleta e o vendeu para o Real Madrid. No entanto, isso ocorreu em um período em que os colombianos não estavam reconhecidos pela FIFA. Ainda assim, a Federação Espanhola decidiu que Di Stéfano teria que atuar uma temporada em cada clube ao longo de quatro anos. O Barcelona considerou a decisão absurda e deixou o caminho aberto para o jogador assinar com o Real. Para muitos torcedores, isso ocorreu por interferência de Franco, embora essa questão fique aberta à especulação, assim como muitas outras nos bastidores, como presentes para hábitos no melhor estilo Castor de Andrade e Bangor. O que não é dúvida é que o estádio Santiago Bernabéu foi construído com dinheiro público e em um tempo recorde, levando menos de três anos, o que ajudou a recuperar financeiramente o clube. Santiago Bernabéu era o presidente do Real Madrid na época e havia sido da tropa de Franco. Outro ponto que não dá para discutir é que após o falecimento de Franco, o Real Madrid levou mais de 23 anos para voltar a ganhar a Liga dos Campeões, conquistando a edição 97 e 98. Iniciando assim um novo período dominante, desta vez sem ligações, que geram dúvidas da real capacidade do clube. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, outroladodahistoria.com.